Provérbios 8 Título A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria Não clama por ventura, a sabedoria e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca Da banda das portas da cidade, à estrada da cidade, à entrada das portas, está clamando A voz, ó homens, clamo e a minha voz se dirige aos filhos dos homens Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração Ouvi porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a piedade Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa Todas elas são retas para o bem, as entende E justas para o que acham conhecimento Aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido Porque melhor é a sabedoria do que os rubis E de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos O temor do Senhor é aborrecer o mal A soberba e a arrogância é o mau caminho e a boca perversa aborreço Meu é o conselho, é a verdadeira sabedoria Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza Por mim reinam os reis, os príncipes ordenam justiça Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo Para fazer herdar bens permanentes aos que me amo e encher os seus tesouros Título, a sabedoria existe desde a eternidade O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra Antes de haver abismos fui gelada e antes ainda de haver fontes carregadas de águas Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo Quando ele preparava os céus, aí estava eu Quando compassava ao redor a face do abismo Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes dos abismos Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trampassassem o seu mando Quando compunha os fundamentos da terra Então eu estava com ele, era seu aluno Era cada dia suas delícias Fogando perante ele em todo o tempo Fogando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias como filhos dos homens Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos Ouvi a correção, não a rejeição, e sede sábios Bem-aventurado homem que me dá ouvidos Velando as minhas portas cada dia Esperando os ombreiras da minha entrada Porque o que me achará, achará a vida E alcançará a favor do Senhor Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma Todos os que me aborrecem, amam a morte Se você quer seguir a leitura comigo Se inscreve no canal e clica no sininho Deus seja louvado